Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Carrera e bem-vindos a mais um vídeo. Estamos então aqui, City Skylines, é verdade, portanto, já trouxe em tempos aqui uns quantos episódios deste jogo. Desta vez é City Skylines 2, o novo jogo que acabou de sair e, portanto, vamos dar aqui uma hipótese a isso. Eu gosto bastante do jogo e há muito tempo não jogava, portanto, por que não fazer aqui uma pequena série sobre este jogo de construção de cidades. Para quem não conhece, basta ir ao meu canal e ver, então, uns vídeos que fiz sobre City Skylines 1, explico um pouco o jogo, aqui já não vou explicar tanto, vamos já seguir em frente, construir a nossa cidade, que ainda não tem nome, este nome foi aleatório, peço nos comentários que digam o nome para a cidade. E bem, lá está, então, construção de cidades, vamos aqui começar, portanto, temos que colocar aqui estradas e zonas de residência, de comerciais e também industriais, portanto, isso será feito já dentro de momentos, mas primeiro temos que ter uma estrutura de redes de estradas montadas e, portanto, é exatamente isso que vamos fazer. Vamos para uma time-lapse. Antes da time-lapse, vamos primeiro explicar a minha ideia que eu tenho na minha cabeça, portanto, como podemos ver, esta é a nossa área inicial, ver o mapa todo, como podemos ver, estamos aqui numa ponta, por assim dizer, eu escolhi o mapa, se não me engano, em português, que eu tenho o jogo em português, chama-se Fiordes Ventosos, se não me engano, e, portanto, esta é a zona inicial e depois temos muita zona para construção mais aqui para trás, que será o centro da nossa cidade, será aqui no meio, acredito eu, aqui vamos construir uma pequena cidade, e, portanto, a minha ideia, como podemos ver, começamos aqui com esta estrada que já existe e aqui é muito sinuoso o terreno, portanto, vamos aqui para baixo construir também aqui um pequeno centro de cidade, aqui, lá está, quando é a redores de uma grande cidade, então aqui um pequeno bairro, por assim dizer, a zona industrial vai ficar aqui na ponta oposta, para não causar problemas e a única fonte de água, uma das fontes águas é aqui, onde vamos recolher água, certamente, ou então, deitar os nossos esgotes também, será, talvez, aqui uma dessas zonas, portanto, vamos agora sim começar a construir e vamos agora sim para a timelapse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E bem malta, já começamos, então podemos cargar no play, isto vai começar então aqui a construir, coloquem só aqui nesta zona inicial, depois isto ao longo do tempo vai-se construindo, como é óbvio, e vamos alterando. Por enquanto esta estrada que vai dar ao tal esgoto não vamos popular de residentes porque eu acho que isto será uma estrada que pode dar continuidade para o outro lado, caso haja construções deste lado, portanto a meu ver vamos deixar agora vazio, vamos aqui só preencher. Vão ser estradas muito, vão ser casas muito pequenas, aqui uma secção apenas de dois quadrados, portanto muito pequeno mesmo e aqui nesta rua principal será comércio, como é óbvio. Aproveitamos também preenchemos aqui e vamos ao comércio, existe comércio aqui no meio, não sei bem ainda o que fazer, portanto vamos agora preencher esta zona também de comércio. E bem agora é esperar que isto, lá está, floresça esta nova cidade e já me esquecia, falta também indústria, afinal não podemos esperar, vamos então aqui preencher a indústria também, pois temos aqui uma grande necessidade que rapidamente é solicitada, ou seja, aqui chamam de demanda com a área brasileira, mas a necessidade de zonas redenciais ou industriais rapidamente é preenchida, pois temos aqui muito espaço livre. Este jogo também aqui é ser completamente diferente no que toca a objetivos, entre aspas, da nossa cidade, do crescimento, portanto agora temos pontos de desenvolvimento que podemos gastar para então escolhermos um rumo, o que é que queremos desbloquear primeiro, portanto podemos aqui fazer várias cidades com vários temas, onde apostamos apenas nos transportes públicos, apostamos apenas nas autostradas, sei lá, fazer aqui umas escolhas interessantes, diferente do normal, do que era o jogo anterior. E depois, claro, temos os marcos e como podemos ver, muito próximo temos nós do próximo marco, da primeira marco, onde claro desbloqueamos aqui mais dinheiro que nos é emprestado, mais zonas da cidade ou do mapa onde podemos desbloquear, entre outras funcionalidades e estradas e tudo mais, portanto lá está. Aqui são estes aqui, mais uma coisa diferente, o desenvolvimento da nossa cidade, agora somos nós que escolhemos como é que fazemos, e estamos muito próximo disso, eu até me engasgo e tudo, porque já está por encher a zona residencial toda, muito rápida mesmo e lá está. Desbloqueamos então o vilarejo diminuto, como é que é o nome deste primeiro marco, 600 mil euros eu vou chamar, mais um ponto de desenvolvimento, e isto será o quê? Três áreas do mapa que desbloqueamos? Não sei, novo edifício, mansão do músico pop, ok? O terraço desta casa é perfeito para as festas que o popstar que mora aqui, ele adora oferecer, ok? Temos edifícios únicos, acredito eu que seja isso, não tenho a certeza, mas talvez seja isso. Edifícios característicos, exatamente, edifícios característicos são edifícios especiais que concedem, então aqui, experiência e fornecem vários benefícios ao seu redor. Portanto, esta música, ou esta mansão do músico pop, dá aqui mais dois de bem-estar num raio de 500 metros, podemos adicionar uma mansão, mas sinceramente esta zona não é uma zona muito rica que eu quero construir, é uma zona, uma pequena vila, portanto acho que não é aqui um bom sítio para fazer isso. Mas como estava a dizer, aqui a zona residencial já foi toda ocupada, isto é maioritariamente, ou quase tudo, é vivendas, portanto vamos colocar aqui mais. Aqui no centro também ainda não sabem o que vou fazer, portanto vamos colocar agora apenas à volta e é logo preenchido, mas temos de fazer mais jornadas, portanto isto rapidamente vamos ter de expandir a cidade com mais estradas. Temos é aqui uma nova tipa de habitação, também nova no jogo, casas germinadas do estilo europeu, portanto como nós conhecemos aqui as casas germinadas, todas umas ao lado das outras e iguais, podemos também fazer isso e eu acho que vou fazer isso mesmo aqui nesta zona, será uma boa zona para esse tipo de casas e portanto vamos então aqui fazer isso mesmo, acho que seria bastante interessante, portanto vamos popular aqui esta zona toda com casas germinadas. E bem, como nós então já estamos aqui completamente cheios em termos de residência, temos de aumentar e por isso mesmo temos aqui também estradas novas, avenidas de 5 faixas de uma só mão, mas isto aqui temos também um monte de estradas que até ao momento eu também não fazia a mínima, mas vamos ver então aqui esta avenida principal. Isto é aqui o terreno é um pouco a subir, é verdade, mas vamos aqui aumentar então um pouco, não sei de que forma, mas vamos ver rapidamente, vamos descobrir. Portanto estou aqui a curvar um pouco, tentar, não vamos subir, portanto vamos só aqui, podemos ver só até aqui esta zona, portanto agora vamos mudar de estrada para uma mais curta, que vai fazer aqui a transição e vamos então aqui nós, não é isto que eu quero, eu quero é aqui a tool de curvar a estrada, exatamente, porque aqui já estamos a subir um pouco, acredito eu ou não, ainda não, acho que ainda não estamos, mas vamos então aqui expandir a nossa cidade. E bem, cá está então mais uma pequena expansão da nossa cidade, sou sincero, só tinha planeado esta parte inicial aqui, nunca ainda não tinha pensado muito nesta zona, portanto estou um pouco aqui no momento a tentar decidir o que fazer, mas acho que não está nada mal, portanto, antes de avançarmos também, temos aqui já saúde e reciclagem disponível, portanto temos tratado isto, temos uma clínica e um cemitério, podemos ver onde é que vamos colocar, a clínica, onde é que ficará, eu acho que ficará aqui para baixo, talvez, não sei, ou podemos ver aqui no centro, se bem, que será que faz sentido, acho que sim, portanto, aqui uma pequena cidade onde o centro vai ser aqui, vamos colocar aqui uma clínica, acho que toda a gente fica abrangida, sim senhor, o cemitério, infelizmente, não vai ficar aqui, não acho que faça sentido, podemos talvez aqui colocar, não sei, se seria também bom ou não, onde é que podemos pôr aqui, é que o cemitério é muito grande mesmo, infelizmente, eu não sei o que fazer com o cemitério, posso colocá-lo aqui, podia ser uma hipótese, ok, exatamente, portanto, acho que uma boa ideia, eu pensava aqui colocar um parque inicialmente, mas talvez podemos colocar aqui um cemitério e assim então, acho que o cemitério fica aqui, vai ficar ao lado da estrada principal, mas acho que isso não é problema, portanto, vamos lá ver, exatamente, podemos pôr mais para trás para maximizar a zona de residência, portanto, vamos só aqui parar um pouco, onde é que isto tem de ficar para, vamos ver só rapidamente, o cemitério, agora já mudou as bolas, ok, será que eu consigo, mais ou menos, ok, aqui, portanto, tem de ir mais 4 quadrados ali à frente, parece-me, vamos lá ver, 4 quadrados, 1, 2, 3, 4, ficas aqui, tu ligas aqui, e será que eu fiz bem nas contas? Exatamente, está ótimo, central, não sei se está, mas também, sinceramente, não faz mal nenhum, portanto, cemitério colocado, fica muito rebaixado aqui, infelizmente, mas também, o terreno é assim, um pouco irregular, portanto, não podemos fazer muito mais que isto, acho que fica bem aqui o cemitério, sinceramente. No que toca à reciclagem também, este ano, novidade da reciclagem, tem um aterro associado, não é só o edifício em si, portanto, também, não sei como fazer, mas vamos aqui ver, portanto, acho que pode ficar o aterro nesta zona, ou ponho aqui, mas aqui, depois, isto vai ser o centro da cidade, mais ou menos aqui, eu vou expandir para aqui, portanto, onde é que eu coloco, onde é que eu coloco, não sei bem, sinceramente, tenho de pensar, mas agora, para começar, então, aterro, acho que vou colocar aqui, como podemos ver, isto é muito ingre, mas, enfim, é o que é, portanto, vamos aqui começar a colocar o nosso aterro, isto é esta zona de abrangência, ou que parece, exatamente, não posso ir para longe desta zona de abrangência do aterro, é uma zona circundante do edifício, mas só vai ser, então, deste lado, porque é o que temos, e, portanto, infelizmente, aqui vai ficar um aterro um pouco feio, aqui à volta da estrada, mas é o que é, só aqui rapidamente, exatamente, e fica assim, agora como é que eu termino? Ora, boas, como é que eu agora termino? Aqui? Não, não me deixa, ok, eu não sei como é que funciona o aterro, não estou a entender, como é que eu coloco, esta zona, do lote, ok, ele aqui, por defeito, já tem aqui, portanto, vamos nós arrastar o existente, mas, se sou sincero, não percebi muito bem como é que nós criávamos, ou como é que dávamos conclusão ali, então, à criação, mas, ok, vamos então aqui nós fazer agora à mão, portanto, infelizmente, será assim que nós vamos fazer, e, lá está, vai ficar feio, sim, é verdade, mas, é o que é, portanto, também, a usa-terro existe na vida real, em algumas zonas, não tão impróprias, ou não tão próprias, assim que quer dizer, portanto, também, não acho assim, totalmente irrealista, já agora, podemos aqui, aperfeiçoar, exatamente, portanto, tentar aqui, é isso, agora já estou a ir ao perfeccionismo, é verdade, mas, mesmo assim, eu acho que, podíamos fazer isto, não é, tentar aqui, não dá, ok, portanto, não dá, não dá, fica assim o aterro, ok, fica ali com um bico, mas, não faz mal, portanto, este será o nosso aterro inicial, bastante grande, na minha opinião, cá nem estava a ser tão grande, mas, fica feito, então, portanto, já temos o aterro, já temos uma clínica, e cemitério, feito, e, então, vamos aqui, para esta expansão, para terminar o episódio, e, eu vou querer aqui, então, habitações, germinadas, portanto, vamos aqui usar, a outra ferramenta, para preencher, e vamos, então, aqui fazer, nesta zona, assim, então, desta forma, portanto, vai ter de ser assim, não é, não há mais espaço, e eu não estou a pôr nesta ponta, simplesmente, para não, preencher aqui, no sentido inverso, ao que eu quero, eu quero que as estradas, estejam, ou que as escadas, estejam viradas, para este lado, para esta estrada, não para a queva, portanto, eu deixo aqui, um de sobra, para isso mesmo, e aqui esta rua, acho que vamos fazer, exatamente o mesmo, portanto, vamos começar aqui, preenchemos, assim, e do outro lado, exatamente, a mesma coisa, e estas restandes zonas, então, vamos popular, normalmente, casas normais, vivendas, portanto, para aumentar aqui, porque temos aqui, muito demanda por densidade, e ok, agora isto está dividido, já temos aqui, mais promenor, densidade baixa, e média densidade, é aqui as duas zonas, de residência que temos, e agora, será que esta germinada, é média densidade, e já é considerado, por acaso, agora, eu não sei ao certo, qual é a diferença, mas ok, vamos continuar aqui, porque agora, por agora, está a dar resultado, e como podemos ver, então aqui, as casas germinadas, já construídas, onde é que há bastão, estão aqui, não, mas aqui não ficou, casa germinada, porquê? Isto não mudou, ora, tenho de tratar disto, ok, entretanto, houve aqui, um tempo de espera, já subimos para, o marco número 2, Vilares Pequeno, temos mais updates, mas vamos ver, estes updates, no próximo vídeo, porque este vai ficar por aqui, acho que já está bom, e também, ao mesmo tempo, eu acho que, esta densidade, é então, a tal densidade média, que fala aqui, exatamente, porque eu agora, alterei, e isto, não está a alterar, só agora sim, está a aparecer, portanto, eu aqui, não coloquei, nada germinado, ó, aqui sim coloquei, as outras zonas, é que isto não é germinado, mas parecia-me, agora troquei aqui um pouco, por lá está, vou resolver para o próximo episódio, espero que tenham gostado, não se esqueça de achar um grande gosto, e subscrever, para não perder nenhum vídeo no canal, aqui esta nova fase do canal, com novos jogos, a não ser só PCM, vejo no próximo vídeo, fiquem bem, até à próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto